O tamanho da régua, ó, a talista tem que dar o tamanho o tamanho certo, ó da régua aí coloca o prumo, ó prego o prumo aqui, coloca o prumo aqui, ó até embaixo e a prumo ela a prumo ela já era é só esticar a linha e pegar um prumo daqui e esticar a linha até o final da parede lá e a linha, ó já era tira a linha e passa o prumo e passa o prumo aqui também, ó passa a linha aqui também, ó e estica de fora a fora, até lá vou rebocar aqui agora, ó esse bolo vai ter lá na frente vai ter lá na frente aí já tá feito a talista até embaixo aí é só fazer a massa aqui, ó e mandar aí vamos fazer uma cera aqui, ó fazer uma cera aqui, vamos rebocar aqui, mandar ver nessa parede aqui aí já tá alinhada a talista aí, ó plumada a talista puxou a linha até lá, o final lá, ó aí você faz outra talista lá a plumada a talista, puxa a linha até 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 o final aqui, ó parte de cima aqui, ó depois você faz de baixo também, ó a mesma coisa que é de tamanho da régua, ó fora isso, só se pegar lá em cima, ó e aí e aí e aí e aí e aí só